Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que isso tem uma missão pra mim, é usar o meu corpo como força política. O gordo é transgressor. O corpo da mulher gorda é um corpo que provoca só por existir. Quando eu era pequena, um tio meu falou pra mim que o mundo não era dos gordos. Eu cresci pra ser caramba, gira, que representa as mulheres. Eu tô aqui, né? E eu vou estar mais, bem mais, porque isso aqui é só o começo. Gordo também é poderoso, gordo também gosta de rir, de dançar, de ser feliz, gosta de se sentir livre. A gente precisa ocupar. Ai, você é tão corajosa. Por que eu sou corajosa? Porque eu sou gorda e tirei a roupa? Tô corajosa porque eu existo? Não, eu só existo. Não, eu só existo. Obrigado.